Fala aí pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês umas publicações muito zoeira que fazem lá no Face Eu já fiz muitos vídeos sérios aqui, né, sobre o caminho que a ISS faz por cima da Terra Entre outras coisas bem detalhadas já do modelo aí nos outros vídeos, né Mas hoje nós vamos falar de umas zoeiras que fazem lá no Face, né Fala aí pessoal, eu sou o do Borges e hoje nós vamos rir um pouco aqui E teve um Globoloide iniciante no assunto, né, que mandou uma foto aí, ó Mandou uma imagem da ISS, né, dizendo olha aí a prova que a Terra é um globo, né Meu Deus do céu Antes de começar a rir disso, eu gostaria de lembrar, né, para quem não sabe E a ISS quando iniciou as transmissões, né, no YouTube Foi ao vivo, né, eu lembro Em poucos minutos começou um monte de comentário Ó, isso aí eu faço em casa Outro comentou assim, isso aí, ó, é um programa tal, programa tal, programa tal Eu faço em casa também, denunciando até os programinhas usados Então o que acontece? Comentário desativado A NASA também, vai lá no canal do YouTube da NASA Comentários desativados Por quê? Eles não querem que a gente comenta nada? Opa! Como assim? Eles não querem se... Eles não têm resposta para a terraplanista? É isso! Simples assim Porque quando pega cada assunto e vai até o fundo do assunto Bum! E eles sabem disso Por isso, desativa comentário Vai aí nesses vídeos da ISS Tudo comentário desativado Alguns... Tem, assim, alguns comentários, né Mas eu já mostrei aqui na série do canal É desproporcional Tipo assim Tem um milhão de visualização Mas só tem, tipo, doze comentário Eles apagam todos os comentários E deixam só aqueles comentários assim Como é bonito o nosso planetinha E pra quem tem canal no YouTube Sabe que é possível, né Enfim Então nós estamos aqui mostrando Desenho, né Imagens Que as pessoas que postaram Deixam os comentários desativados Pra ninguém ler comentário, né Pra ninguém também ir ali esculachar Dizendo que isso aí é fake, né Mas não Em pleno 2022 Temos um globoloide iniciante Que postou isso aqui Dizendo que é prova Que a terra é um globo, né Eu até às vezes acho Que nem são pessoas reais Eu acho que são pessoas assim Que eles... É só pra movimentar a página Porque eles sabem que os terraplanistas Ficam doidos com isso E vão comentar e tal Não é possível que alguém acredita Isso E quando a gente para pra ler os comentários Porque aqui tá no Facebook Aqui as pessoas comentam, né Tá ali É cada comentário engraçado Tem um cara que... É porque Isso aqui é o seguinte É o Ceará Isso aqui é o litoral do Ceará Gravado pela ISS Aí um comentou assim, ó Ah, já vem com legenda Aí eu falei assim Não, não, amigo Isso aí não é imagem de computador, não, tá É que lá de cima dá pra ver tudo isso É tão engraçado O outro comentou assim, ó O mundo é o Ceará Foi com certeza o melhor comentário, velho O mundo é o Ceará Não, é demais, velho Demais Demais mesmo Mas assim Tem gente que acredita Que isso aqui é real Que é o globo Ó, nós moramos num globo Porque tem uma foto Falaram pra ele Quando ele tinha 5 anos Que era um globo E aí tem esse desenho aqui, ó E ele acha que é Aí confirma O que falaram pra ele Quando ele tinha 5 anos, né Globoloides são pérolas Tem até um comentário Mais específico aqui, ó Augusto Planista Nossa, o cara botou É Ou seja Mas é É bom mesmo pra identificar Eu tô pensando em comprar uns bonés Alguma coisa Umas camisas Dizendo assim A terra é plana Ou algo do tipo Hoje mesmo eu tava passando lá Tinha um cara medindo a terra Assim, a rua, sabe Fazendo medição Aí eu falei Tu sabe que dá pra provar Que a terra é plana É isso aí, né E ele é Mas tem que ser um estudo Mais específico Esse não é nosso trabalho E tal Ou seja Mas ele sabe, né Ele ficou meio Tá, esquece isso É Vamos aqui O comentário do Augusto Falou assim Observe o tamanho da área Abrangida pela curva Entre aspas E compare com a área De Fortaleza E outras aí E verão que Ou Esse é o Asteróide De pequeno príncipe Ou Fortaleza É um tamanho De um quarto Do globo Acorda, galera Estamos na era Da internet Idade média Já se foi Faz tempo E é verdade, né Só comparar Aqui, ó Fortaleza É Um dozeavos Do globo, né Nem vamos fazer uma conta Mas é Ah, mas tem um aplicativo Que notifica Quando passa por cima Assim Tem uma lata velha Lá em cima Pode ser que esteja, né A gente chama ali Do cinturão De Van Halen Que Fica É a órbita baixa É a órbita baixa Mas aí já é assunto Para os outros vídeos Aí do canal O nosso objetivo Aqui não é explicar nada É só rir um pouco Do que eles acham Que é O nosso mundo real Quer dizer A gente tem centenas De fotos E vídeos E a ISS A NASA A NASA Tem isso aqui Para mostrar Para a gente E com comentários Desativados ainda Óbvio, né Porque não pode comentar Porque, né Aí vai alertar Outras pessoas Que acham Que é O nosso globinho Azul Bonitinho Aí se ela fosse Ler os comentários Ela ia ver Que não, né Ó Mais um globulóide Respondeu Vamos ver ao vivo Não, não é globulóide Esse é amigo Ele postou Uma zoeira Aqui sobre a ida À lua, né Lembrando que Esse vídeo É todo zoeira Lá do face Tá Não levem a sério Tá O canal aqui É cultura e diversão Às vezes a gente Fala de assunto sério Às vezes a gente Fala de zoeira Tá Eu achei engraçado Para caramba E resolvi trazer Aqui para o canal Também Para a gente Rir um pouco É um professor Até com raiva Falei que essa barraca De praia Não foi na lua nunca Como é que o cara Vai num monte De ferro Desse aí Se colocar isso aí Em cima de um Fiat 147 Dá 80 por hora Viu a peça Tá tendo c**** Do guarda aí Na estrada Povo miserável Essa maçonaria Tem gado Fila da puta O cara fala Que tem 4 faculdades Fez curso em Harvard Fez curso na puta Que pariu Mestrado E acredita Numa praga Dessa dos infernos É igual o Marcos Ponte Que pegava dinheiro Do meu sócio lá 5 milhões Coronel Marcos Ponte Esse bandidinho Vagabundo aí E eu falei pra ele Lá na reunião Lá na BIM Tem uma vergonha na cara Lembrando que Isso não é palavra minha Não Isso é zoeira Lá do Face É bom lembrar Que isso é só zoeira Lá do Face Tá E eu falei pra ele Lá na reunião Lá na BIM Tem uma vergonha na cara Como é que uma Máquina dessa De assar frango Vai dar milhões De quilômetros E na lua E agora Ninguém volta Nessa Que caralho O que aconteceu aí Os filmes sumiram Ai É Os filmes sumiram E eu encontrei aqui O pouso Ah não O pouso não O homem pousou na lua É impressionante E eu encontrei também O pouso Não O pouso não O pouso na lua Foi impressionante Mas o mais impressionante Foi como eles voltaram Não O mais impressionante Foi a ligação Eles ligaram Em 1969 Ligou ao vivo Pra lua Em 2022 A gente não consegue Fazer uma ligação No centro de São Paulo Porque o sinal Tá ruim Quando vai cobrar Usar maquininha De pagamento Também não funciona Porque tá Mas em 1969 Ligaram e tudo Agora A saída deles Como eles voltaram Como eles saíram da lua E voltaram pra terra Foi o mais impressionante Com certeza Pousar Pousar na lua Foi de boa Pisar lá Foi de boa Mas o mais impressionante Mesmo foi Sair né Tu tá lá E sair de volta E voltar Esse aí Nossa Os caras são É mágica Passar pra frente Que demora Três horas Não pera Estamos indo Houston Foi E ó Ainda deu tempo De mandar É ao vivo Mandar mensagem Tudo Os caras são brabos Não vem dizer Que é mentira Não Tá Isso aqui É verdade Ó Pensa que acabou Não Ainda eles conseguiram Guiar a câmera Por controle remoto Nossa Olha Só faltava Aquela música Do filme 2001 Uma Odisseia No Espaço Curioso né Que tem umas montanhas Ali eles conseguiram Pousar certinho Por sorte Num lugar Que tava bem Plano né Porque do lado Tinha um buraco Enquanto isso Os pilotos De volta Já Voltando Pra terra Tem gente ainda Que acredita Vem Amor Um abraço Tinha um buraco 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma